Este céu que cobre esta terra Também cobre a beleza de alguém E esta lua que dê tudo sabe Eu lhe pergunto onde está meu bem Se estiver nos braços de outro Por favor não vem me dizer Que eu a quero com tanta loucura Se eu souber sou capaz de morrer Este mundo é tão enganoso Que eu não consigo entender Como é que um coração Sofri tanto por um bem querer Quando ela estava ao meu lado Eu levava uma vida feliz E agora tão só e desprezado Eu lhe pergunto que mal que eu lhe fiz Passa a noite e vem a madrugada Eu sozinho acordado em meu leito E a saudade invade minha alma Não consigo arrancá-la do peito Bem distante irá em outros pagos Não compreende a minha grande dor E a lua já vai se escondendo Parece dizendo este é o fim de um amor E a saudade vai se escondendo 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 Obrigado.